Hoje o nosso decore traz um projeto incrível da arquiteta Valéria Lima com o especialista em piscinas, Adriano Sarte, no espaço Zen e Lazer. Eu tô vendo aqui que vocês trazem um projeto super bacana de uma piscina que traz conforto, praticidade, funcional, quer dizer, tudo junto e misturado. Foi exatamente isso. Da isso que eu fiz, a gente sempre trabalha com a Espaço Zen e Lazer, porque é onde eu tenho a confiança do que a gente pensa, o que a gente sonha e o que o cliente quer, o Adriano vai conseguir me orientar e executar da maneira que a gente precisa. Prazer enorme, trabalho com a Valéria há muitos anos, um projeto muito legal, uma casa compacta, mas como a Valéria disse, apesar de ser compacto, é um espaço que contempla todos os itens de lazer que uma casa grande também poderia proporcionar. Aquecimento, iluminação, hidromassagem, cascata, e aí cabe a Espaço Zen e Lazer deixar tudo isso funcionando, oferecendo itens adequados, tudo dentro de certificações, com padrões de segurança, e dentro de um padrão aí que a gente sempre adotou, padrão Espaço Zen e Lazer. Agora, quando não se tem um especialista, às vezes a piscina, em vez de ser um sonho, vira um pesadelo. Exatamente, é por isso que eu insisto em falar e falo sempre isso pra todos os meus clientes, trabalhar com uma empresa idônea, sólida, que a gente tem um especialista na área. O Adriano me entrega tudo na mão, então eu tenho projeto elétrico, projeto hidráulico, tudo bem calculado, tudo bem certinho, e isso a gente só consegue com o especialista que é o Adriano. Olha só, eu tô vendo aqui, você optou, gente, que coisa linda, isso aqui é também Espaço Zen e Lazer? Espaço Zen e Lazer. Em cima do projeto apresentado, eu mostro pra Valéria as opções mais próximas, tá? Ou de repente ela até se baseou em algum revestimento específico, tá? Dentro dessa tonalidade, dentro do que ela imaginou, a gente tem algumas opções pra estar ajustando. E aqui o que você escolheu? Bom, escolhi essa cerâmica no tom verde, que ela lembra a pedra ijal, na verdade ela é uma referência da pedra ijal, só que com toda a parte fácil de limpeza e manutenção. E se você observar, Lelinha, nós temos duas texturas, tá vendo? A gente tem uma textura mais lisinha e tem essa textura, tem um grãozinho pra você não escorregar o pé. Então como nós temos uma hidro, é muito importante pensar na segurança de quem vai usar. Pisou, você não vai escorregar, você pode entrar com segurança. E aonde não precisa, você tem essa textura mais aveludada. Ai, que legal! E é o mesmo tom com duas texturas diferentes. Você pode ter, você tem uma sensação que é a mesma coisa. Realmente a cor é a mesma, mas a textura, ela é outra. Agora, eu tô vendo que tem uma borda ali linda. Como é que é essa borda? É esse mesmo revestimento? Não, aí vai ser outro material. A gente ainda tá em definição. Essa ainda tá, tem algumas coisas, Lelinha, que a gente ainda define durante o andamento da obra. Mas vai ser na tonalidade, um pouquinho de cinza pra preto. E aí, Espaços em Lazer, tem esse produto? Tem sim. Fornece, instala, dá garantia, entrega a piscina pronta. Olha isso! Quer dizer que do comecinho, do projeto, até o último momento, vocês estão presentes? O tempo todo. Escavação, todas as fases da execução. Inclusive, na hora da entrega, que isso também é um diferencial, vai a equipe técnica da empresa, do Adriano. Quando não vai o Adriano, vai o Fernando, ou a parte técnica, eles testam todos os equipamentos, colocam tudo funcionando, ensinam o cliente a como usar cada item. Depois de tudo certinho, tudo entregue, tudo entendido, tá entregue, aí você assina um termo que você recebeu. Eles fazem todos os testes e ensinam a gente a mexer em tudo. Ensina o cliente. Se o cliente depois não sabe, liga, eles vão lá, porque eles já fizeram isso pra cliente meu. Foi lá, atendeu, explicou de novo. Sem problema. Tudo tranquilo. Olha que beleza! Fiquei muito contente, não só com a matéria, com o projeto, mas de poder saber que a gente tem uma empresa que ofereça tudo isso, né? Porque eu acho que é o que todo mundo busca, é o que as pessoas buscam, é realizar o sonho de uma forma segura e certeira. Exatamente. Nosso decore trazendo pra você as possibilidades de você realizar o seu sonho. Então, sonhou com uma piscina? É espaços em lazer que vai te oferecer segurança. É o nosso decore pra você.